Seguindo aqui o nosso checklist da investigação de um paciente com prolactina alta, a gente descartou já causas fisiológicas, farmacológicas, causas patológicas não prolactinoma. E agora, pensando no prolactinoma, vejam que é só agora que a gente vai pensar no exame de imagem. Então, como é que eu vou aplicar os exames de imagem na investigação da hiperprolactinemia? Isso. Então, assim, é muito frequente, nesse caso clínico, falado aqui no começo, uma paciente completamente assintomática, que dosou uma prolactina de rotina e que a paciente não tinha nenhum sintoma de galactorréia, nem de infertilidade, nem de óleo, nada. E aí é muito comum que essa paciente, às vezes, já venha com uma ressonância de hipófise. E aí, às vezes, confunde muito por conta da questão da presença dos incidentalomas. Então, incidentalomas hipofisários, o que é incidentaloma? É uma lesão que foi achada incidentalmente. Então, acredita-se que com a ressonância, que consegue ter uma resolução espacial melhor, mais ou menos 10% das pessoas que façam ressonância, dependendo da faixa etária, possam ter um tumorzinho, um hipofisário pequeno, isso geralmente menor do que um centímetro, e que não seja nada demais, seja um achado incidental. E aí, de repente, se você faz ressonância para todo mundo sem indicação, você pode achar um incidentaloma e achar que aquilo seja um tumor que é o responsável pelo amido da prolactina. Então, é como o Ícaro falou, essa questão do exame de imagem, você realmente deve fazê-lo quando você excluiu aquelas outras causas fisiológicas, farmacológicas e as outras causas patológicas. E aí, quando a gente realmente está apostando que é um prolactinoma, a gente costuma solicitar ressonância de hipófise com contraste. Ressonância, né? Ressonância. Então, a tomografia da região hipofisária, ela não é útil, tem alguns lugares que só é isso que tem disponível. Então, assim, entre não fazer nada e fazer uma tomografia, ok, mas ela vai ser melhor para ver tumores grandes, enquanto que aqui, nos prolactinomas, a maioria eles são microadenomas, menores do que um centímetro. Então, a tomografia vai falhar em ver esses tumores. Então, é a ressonância mesmo, ressonância hipofisária, não ressonância de crânio também. Então, ressonância de hipófise e geralmente com contraste, porque como eles são microadenomas menores do que um centímetro, a ingestão do contraste sensibiliza com que a gente consiga visualizar esses tumores menores. Muito bem. Então, você conseguiu aí, nesse passo a passo, chegar ao diagnóstico do prolactinoma através da ressonância. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.